Bom, estamos de volta para o nosso último bloco e o nosso repórter Pedro Parcelos foi conversar com o professor Adriane Rosso, do Departamento de Psicologia da UFSM, para saber mais sobre o posicionamento das minorias nas narrativas midiáticas, como no cinema e na literatura. Confira! Homossexuais, índios, negros, mulheres. Como essas minorias são representadas na literatura e em outras abordagens midiáticas? Para conversar sobre essa temática, nós estamos aqui com a professora Adriane Rosso, que vai falar sobre o viés da psicologia. Professora, obrigado por participar do nosso programa e um bom dia. Como a leitura pode ajudar na diminuição desse preconceito com as minorias? Pode causar certo estranhamento colocar mulheres junto com minorias. Então, de onde é que eu estou partindo? Por que mulheres também são minorias junto com homossexuais, com indígenas, com negras, mulheres negras? Porque nós partimos de minorias não em relação ao número, não tem a ver com quantidade, tem a ver com a experiência no social. E a partir de que momento você acha que as mulheres passaram a ser mais respeitadas na literatura ou nas outras artes também? Não tenho certeza que ainda a gente tem o respeito que nós deveríamos ter hoje em dia. As mulheres, e não só as mulheres, as minorias em geral, sempre estiveram presente na literatura. No caso das mulheres, por exemplo, há muito tempo atrás, o que acontecia? Elas tinham que usar o nome de homem para poder fazer essa publicação. Isso não só na literatura, no cinema, em qualquer outra área em que as minorias não têm o mesmo acesso e a mesma visibilidade. O que tem acontecido é que nós temos conseguido assumir, conquistar mais esse espaço e dizer sim, eu sou mulher e eu posso. Como as mulheres são representadas nas narrativas da mídia na contemporaneidade? Nós temos um projeto de extensão que trabalha justamente essa questão. Então nós estudamos várias peças midiáticas, filmes, para olhar justamente a partir da perspectiva de gênero, como é que essas mulheres, e não só as mulheres, outras minorias, estavam sendo representadas nessas peças midiáticas. E o que a gente observa? Que ainda, apesar de todo esse movimento, movimento feminista, movimento LGBT, outros movimentos que vêm a somar, continuam representando essas minorias de uma maneira bastante cristalizada, como se tivesse parado no tempo. No caso das mulheres, por exemplo, elas continuam sendo as mulheres frágeis ou as mulheres que querem tirar vantagem de cima de outra mulher, as mulheres confinadas num espaço doméstico, mesmo trabalhando fora também, não só dentro do lar, elas continuam tendo que exercer exclusivamente essa função, não sendo compartilhada com os homens. Então, é bastante cristalizado o modo como a mulher ainda vem sendo representada e outras minorias. No caso dos homossexuais, por exemplo, continua aquela figura caricaturata, onde ele é extremamente alegre, ele dá conta de tudo, é o engraçado, e continua sempre nesse padrão. Então, a nossa luta, a nossa tentativa é de olhar para essas peças midiáticas, olhar para a literatura, olhar para o que está sendo produzido, e fazer a crítica em cima disso e dizer, olha, isso não é assim como vocês estão mostrando. Nós somos uma diversidade, nós somos seres singulares, mas nós vivemos, claro, num coletivo e buscamos que nesse coletivo a gente possa viver uma sociedade mais justa, onde todos nós nos sintamos bem. Caindo pela literatura na música, a nossa repórter Marina Lima conversou com Adriano Taques, o palhaço Zully, da banda Geringonça, que é o amante da boa e velha literatura. Também vamos conferir o videoclipe Os Dentes da Frente. O nome é esquisito e provoca curiosidade, afinal, a palavra Geringonça não é das mais comuns, e realmente, o nome faz jus à banda, que a cada apresentação nos surpreende um pouco mais. Criada em 2007, a Geringonça se propõe a unir outros movimentos artísticos e literários com a música. E para saber mais sobre esse processo de criação, estamos aqui com Adriano Taques, vocalista da Geringonça. Adriano, a banda decidiu unir outras artes com a música. Quais são as inspirações artísticas de vocês? É que, como é um grupo muito plural, a gente acabou tendo que fazer várias escolhas estéticas e de som mesmo. Nossa vocalista é formada em artes visuais, então a questão das artes visuais, do figurino, veio muito presente. A gente também tinha a proposta de unir com o teatro, então a gente uniu com o pessoal do teatro Porquê Não, que nos ajuda a dirigir o espetáculo. Enfim, eu acho que a ideia de unir a música a esses outros elementos é o que torna a Geringonça o que ela é. Na banda, há um processo de trazer a literatura para dentro das músicas. O que vocês costumam ler? Eu acho que é uma pluralidade. O processo de inserir isso dentro da banda não é uma coisa, de certa forma, consciente, mas é uma coisa que a gente faz inconscientemente. Eu acredito que tudo que você lê, você acaba incorporando no seu dia a dia de alguma forma. Então, se a gente tem alguma leitura de forma plural, se a galera lê coisas diferentes, é natural que as coisas apareçam dentro da banda de forma diferente também. Mas o gosto artístico, como é que ele é aplicado à música? Eu acho que a gente tem uma liberdade bem bacana de atuar, ao ponto que a gente não limita de lado algum. A gente sempre deixa a galera livre para trazer o que quiser. Enfim, eu acho que é um processo bem natural e livre. Eu acho que a partir do momento que você coloca cercas no seu próprio fazer cultural, eu acho que a produção já não vale mais a pena. Antes, eu era um cara, um cara diferente. De repente, numa tarde ensolarada, aconteceu um acidente. Uma pedra na calçada, um tropeção, quebrei meus dentes da frente, da frente, da frente. Dei um vagabundo ser imundo, saí a andar pelo mundo. Foi quando encontrei alguém que me aceitou do jeito que eu era. O amor profundo. E descobri que ela não tinha nenhum dente no fundo, 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 fundo. Ela tinha um irmão que virou o meu cunhado, um cara complicado. Não podia ver uma mina, já ficava excitado. Mas sempre acabava sem os dentes do lado, do lado, do lado. Quando conheceu uma menina muito louca. E descobriu que ela não tinha nenhum dente na boca, na boca, na boca. E descobriu que ela não tinha nenhum dente no fundo. E descobriu que ela não tinha tempo. E acontece que ela era, em coisas quiseram. dizer Antes eu era um cara Um cara diferente De repente numa tarde ensolarada Aconteceu um acidente Uma pedra na calçada No tropeção quebrei meus dentes Da frente, da frente, da frente Virei um vagabundo Cheiro imundo Saí a andar pelo mundo Quando encontrei alguém que me acertou Do jeito que eu era Um amor profundo E descobri que ela não tinha nenhum dente No fundo, fundo, fundo Ela tinha um irmão que virou meu cunhado Um cara complicado Não podia ver uma mina Já ficava excitado Mas sempre acabava sem os dentes Do lado, do lado, do lado Quando conheceu uma menina muito louca Viu que ela não tinha nenhum dente Na boca, na boca, na boca Na boca, na boca Na frente, do fundo, do lado Do fundo, do lado e da frente Do lado, do fundo e da frente Do lado, do fundo, do fundo Do lado, do fundo, da frente Da frente, do fundo, do lado Do lado, do fundo, do fundo Nosso programa fica por aqui Mas você pode conferir as novidades Na nossa página no Facebook Ou em nosso blog Até nosso próximo programa Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho